Sim, eu acho que sou mais artesã do que designer, mas eu acho que eu faço um bocadinho das minhas coisas, no fundo, não é? Sempre fui uma curiosa, sempre gostei de viajar e de mercados e de coisas, e sempre comprei muitos materiais, percebo? E são coisas em que eu me inspiro, portanto, é tudo muito intuitivo. O que é interessante aqui é que a Filipe, ela como é artesã, ela consegue montar as peças aproveitando todo o material que tem. Ou seja, nós não, no fim das coleções, não restam bocados de peles, bocados de tecidos, porque ela vai e agarra em tudo e faz um modelo maior para aproveitar determinados materiais, faz um mais pequenino para aproveitar outros. Se despertou em mim qualquer coisa de especial, de curiosidade, de entrar na prisão, de poder ensinar àquelas mulheres que eu não sabia o que é que iam encontrar, ensinar uma coisa que eu adorava fazer. Não é nada fácil sair de um estabelecimento original e ter uma segunda oportunidade. E o que nós sentimos é que conseguimos realmente ajudar estas pessoas e fazer com que elas se reintegrem na sociedade e que sejam pessoas felizes, não é? A recusa deu-me uma oportunidade. Eu é que agarrei. Aprendi já há muito aqui. E também não me estava a ver ter chegado onde cheguei até hoje.